Música 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 Que sustão, hein? Mata, veia! Música Urra! Música 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 Urra! Música Que pedido? Música 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 Que vídeo de cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem para o Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Você já imaginou ganhar 25 mil tibia coins? Tibia Blackjack está realizando esse grande sorteio! Então, se cadastra para o meu link abaixo, é gratuito! Então corre lá, não perca tempo! Tibia Blackjack Aposto que seus Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins temanamente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Música 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 Radizod, o melhor servidor alternativo da atualidade Para comemorar os 25 anos do Tibia O Radizod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tibia Ainda não faz parte da comunidade Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizod.com.br Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online Música O que é que eu estava com um bom suicídio, querido? E aí Combo é pesado irmão A minha cabeça do boss Eu também vi DC, joga o demo em mim É só ver Se precisar tu me segura Olha E aí Ju, só E aí Eu tô perdendo tudo Morre Morreu? Morre Poxa cara Cara Daniel Nunca critiquei Vou passar uma semana calada É isso aí Aconteceu Não Não Meu Deus Mano Eu vou clipar Mano Tá com medo fi? Na moral Corre Lucão Vai morrer Lucão Nossa que aconteceu Me E aí se estou feliz é ae Tchau. Chegamos em mais uma tentativa de tier 3, irmão. Senhor Jesus Cristo, mano. Vamos ver aqui. History, mano. Tamo numa sequência de falha insana, tá ligado? Uma, duas, três falhas seguidas. Quatro falhas na página. Não tem jeito, irmão. Já deu bom. Não tem como falhar. Vamos sentir o pump, mano. Eu vou mandar na cebola e você já manda na fogueira, demorou? Vem comigo, irmão. Vem comigo. Essa vai ser a primeira cebola do dia. A primeira cebola da semana, tá ligado? Uma cebola especial. Nesse dia especial, irmão. Então vem comigo aqui, molecada. Já toma. Hey, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, baby. Oh, yeah, man. Já toma a direita aqui agora. Hey. Hey. Chama. Oh, yeah, baby. Now toma aqui, ó. Oh, yeah, baby. Oh, yeah, man. Já vou atirar que eu sei que vai que não vai lá. Olha aqui o topo aí, bravo, bravo. Vem comigo. Já vou até atirar aqui. Catcher 3 do bagulho, molecada. Agora é só sentir a música, irmãos. Agora é só sentir a música. Give you my name. Tá sentindo? It's gonna make me cry. No refrão, hein. Vem comigo no refrão, molecada. That's okay, baby. That's okay, baby. Vem. Hey. Oh, baby. Hey. Yeah. Porra. Não faz essa porra, irmão. É tier 3 do bagulho. Hey, baby. Oh, man. Relaxado, irmão. Relaxado. Relaxado. É tier 3, irmão. Toma cebola. Chama neném. Chama neném. Oh, yeah, baby. Oh, yeah, baby. Já temos duas tier 3, irmão. A tier 4, ela tá olhando pra gente já. Hey, man. A few moments later. Agora é Chile. Slap slow. Fogo na Babilônia. Pode fazer que vai dar bom. Chama nessa porra. Não tem como, irmão. Nós tamo junto, molecada. Nós tamo junto. Jureza, pode ir que eu tô esperando, irmão. Vem, pai. Vem. Vem. É Chile. Slap slow. Lancei a esquerda. Lancei a direita. Lancei o double. A linguinha. Tá tudo, irmão. O chat tá torcendo. Nós tamo fibrando. O pump tá online. O pump tá vivo. Não tem como falhar, tá ligado? Já deu certo. Eu já tô vendo o tier 4, molecada. Nós estamos vendo já o tier 4 na minha mão, tá ligado? Ele já tá olhando pra nós, irmão. Ele já tá olhando pra nós. Uma voltada, uma cebola. Vem. Bora, porra. Quem acredita, Fibrados? Oh yeah, baby. Irmão, vai dar certo. E na hora que acabar, nós vamos ter 50% do tier 5 na mão. 50%, irmão. Vamos, porra. Ela tá olhando pra gente, irmão. Vem, caralho. Vamos, porra. Vamos, caralho. Vamos, porra. Vem, porra. Vem, 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 vem. É isso, irmão. É isso. É isso, irmão. 2, 3. Vai voltar o 65K que abre o prejuízo sumir. 1, 2, 3. Porra. 3, porra. 1, 2, 3. Porra. Nossa, tô tonto. Fiquei tonto. Nossa senhora, irmãos. Porra. 50 flexão agora, irmão. Até cair no chão. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Transcrição e Legendas por Query